Música Muito bem, são 10 horas 57 minutos na capital amazonense É nesse ritmo bacana de samba que a gente inicia o programa da comunidade desta sexta-feira E eu não preciso nem mostrar o pé, o que importa é que eu estou aqui no ritmo Se eu estou acertando aqui embaixo não interessa Um ótimo dia para você que está aí do outro lado Hoje é sexta-feira e é a nossa sexta-feira Essa é uma hora que a gente vai ficar junto aí, vai ser assim, olha Nesse ritmo de muita alegria e muita felicidade para você que assiste a gente Um excelente dia para você que nos acompanha em Parintins, Tefé Em toda a região metropolitana de Manaus, nos bairros e na comunidade E você que já comprou o seu agora impresso hoje muito cedo por apenas 25 centavos Um ótimo dia também para você que também já acessou o portal em tempo em www.entempo.com.br Fez tudo isso rapidinho E agora vai acompanhar o programa da comunidade Ao som de quem, Marcelo Asmar? Juventude do samba que está arrebentando as estruturas aqui do agora Ao som de muito samba Fique com a gente, nós já estamos no ar Bora lá então Chega aí então Já passou da hora Você sabe o que eu tenho aqui Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar Ai coração, vai com calma pra não se atrasar Oh, a gente sabe toda a força do desejo A gente sabe que não pode mais sair do ar Será que é amor? Oh, não pode ser amor Eu vou do fruto que eu invito porque eu vou E cada curva do seu corpo que eu já sei de como Será que é amor? Oh, não pode ser amor Se eu tô contigo eu só penso no ar Se eu tô com ela eu só penso em você Eu vou contigo pra gente se amar Eu tô com ela porque tem que ser Eu vou de medo de me separar Eu vou de medo de perder você Eu tô pedindo pra não pressionar Deixa o horário que tiver que ser Se eu tô contigo eu só penso no ar Se eu tô com ela eu só penso em você Eu vou contigo pra gente se amar Eu vou com ela porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Eu vou de medo de perder você Eu tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Já passou da hora Você sabe o que eu tenho aqui Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar Ai coração vai com calma pra não se atrasar A gente sabe toda a força que eu desejo A gente sabe que não pode Chega aí Será que é amor? Não pode ser amor Demor do fruto proibido Porque é verdade E cada culpa do seu corpo Que eu já sei de qual Será que é amor? Não pode ser amor Se eu tô contigo eu só penso no ar Se eu tô com ela eu só penso em você Déiador Próximo Próximo Próximo